Oito pessoas foram mortas e outras cinco ficaram gravemente feridas em dois ataques a tiros na cidade de Halnau, na Alemanha. O primeiro ataque aconteceu por volta das nove da noite, em um xixabar, tipo de estabelecimento em que as pessoas compartilham fumo em um cachimbo de água no centro da cidade. O segundo foi em um espaço parecido no bairro de Kesselstadt. Os tiros teriam sido feitos de dentro de um carro e ainda não se sabe quantos agressores estão envolvidos. Segundo a imprensa alemã, uma pessoa foi detida e um forte esquema policial foi montado em busca de outros suspeitos. Segundo a polícia, três pessoas foram mortas no primeiro estabelecimento e cinco no segundo. Halnau tem pouco mais de 100 mil habitantes e fica a 20 quilômetros de Frankfurt, uma das cidades mais importantes da Alemanha. Aplausos Aplausos Aplausos